Oi, oi gente! Voltei com mais um vídeo aqui pro canal Hoje com mais um vídeo com cara de... com a cara lavada, botando a cara no sol mesmo Porque hoje eu vou fazer um tutorial de maquiagem com vocês Tutorial não, vou fazer uma maquiagem que eu sempre faço em mim Quando eu saio, quando eu vou pra balada, alguma coisa E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa maquiagem em mim Todo mundo, quando eu saio, todo mundo pergunta Todo mundo me pede, faz um vídeo mostrando como é que eu se maquiei e tal E hoje eu vou mostrar, até eu já tinha feito pra vocês um no comecinho do meu canal Só que agora eu dei uma atualizada e vou mostrar pra vocês como é que eu faço Hoje é a maquiagem do meu rosto Bom, tá vendo como eu tenho um monte de espinha, gente? Pois é, o que eu vou fazer primeiro? Eu tenho um monte de manchinha Eu gosto de usar esse produto aqui da Avon A Avon Care, a Clara Ele serve pra clarear essas manchinhas que a gente tem no rosto Eu não uso ele com muita... não uso ele diariamente porque eu me esqueci de usar, tá? Mas eu uso toda a vida que eu passo maquiagem, eu gosto de passar ele antes Ele serve pra clarear a pele e é um protetor solar também, tá? Eu passo bem pouquinho pra não ficar... muito... Agora eu vou vir com a minha base Essa base é da Mary Kay Ela é a Fator 6 Na verdade eu comprei a errada, tá? É porque eu uso a Fator 5, aí eu comprei a Fator 6 Então acho que eu vou usar esse Fator 5 ainda Esse Fator 5 Porque eu ainda não testei aquela e vai que fica feio, né? Ai, vocês... meu Deus É porque eu vou usar esse fator 5, aí eu vou usar esse fator 5 Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane Do you know the Muffin Man, the Muffin Man? Agora eu vou vir com essa sombra de contorno, ó Da, quem disse, Berenice Acho que custou 20 reais, se não me engano Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí eu vou vim com esse rimel seco, já que a minha irmã ia jogar fora, eu peguei ó, eu uso só pra limpar minha sobrancelha, ó tá bem sequinho, não tem nada dentro, eu só uso pra limpar mesmo. Agora eu venho com o iluminador, esse aqui que é da Vult, é um pauzinho tá, eu vou vim com ele, peraí, vou vim com esse pincelzinho pequeno ó, vou botar um pinguinho, pinguinho só, eu vou balançar, vou botar bem aqui no cachorro do meu olho. Dá uma iluminada ó. Eu gosto de vim com pó, esse aqui é daqui de Cibernice também, só pra dar um aliviado. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá muito joinha aí, tá, pra mim, se inscreve no canal aqui, que eu quero chegar pelo menos até os 100 inscritos até o final do ano. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá, eu vou adorar ler e responder. E é isso, um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau!